Depois de dois meses sem vídeos com as séries do mês, não teve estreia nem em novembro nem em dezembro, finalmente chegou janeiro com um pacotão de séries. Tem algumas séries que eu fiquei em dúvida se elas estrearam mesmo em janeiro ou se eles apenas liberaram o primeiro episódio, mas como eu já vi, decidi colocar na lista. Galavant. Como seria Game of Thrones se tivesse o elenco de Glee? Galavant. Uma série curta, com apenas oito episódios, mas que eu curti assim mesmo. Me fez rir em vários momentos, e acredite, conseguir me fazer rir é uma coisa rara. Estreou bem, aí a audiência caiu e ninguém sabe se vai ser renovada. Assista, é uma série curta, você não tem nada a perder. Agente Carter. Mais uma série da Marvel com agências secretas, dessa vez a SSR, agência pré-Shield. A série é fraca, mas é melhor do que agentes da SHIELD, o que já é algo muito bom. As aventuras da Agente Peggy Carter no universo machista pós segunda guerra mundial. Para fanboys da Marvel, quase que exclusivamente. Empire. O dono de uma gravadora muito rico tem que lidar com a família composta de mulher que estava presa e de dois filhos que querem ser famosos, mas que não querem tocar a gravadora do pai. É, meio blé. Já foi renovada. Hindsight. Mulher tá pra casar, ela abandona um noivo na igreja, ela foge com outra e fica tudo meio confuso e em certo ponto a série passa a ficar meio ridícula. Se você é mulher e tem dúvidas do que fazer com a sua vida, é uma série pra você. The Book of Negros. Minissérie canadense que mostra como sofreram os escravos. Me lembrou muito aquele filme Amistad, do Spielberg. Se você quer ficar chateado com o mundo, assista. Sunnyside. Série canadense de humor com quadros que deveriam ser engraçados. Parece um pouco coisa de internet. Man Seeking Woman. Comédia que o cara toma um pé na bunda e fica sofrendo. O humor tem um arzinho bastante inusense e tem seus bons momentos, como por exemplo quando ele fica sabendo que a ex-namorada vai namorando com Hitler. É uma série que tem potencial. Togetherness. Uma comédia com ar meio dramático da HBO. Os personagens são bons, os atores também, vale a pena dar uma olhada, mas não tem nada de novo. Se você tem mais de 30 anos, é uma série pra você. Eye Candy. Série policial da MTV. Acho que eu disse tudo, né? Série policial da MTV. Parece um pouco com história em quadrinhos, é capaz da molecada gostar. Se você tem menos de 17 anos, assista. Twelve Monkeys. Doze Macacos. Não é uma série tão ruim quanto eu esperava, mas pra que assistir uma série que eu já sei o final? Eu fiz um vídeo sobre ele há algumas semanas, então assista, assista o vídeo. Vai lá. Assiste o vídeo. O vídeo. Assiste. Assiste o vídeo. Colquésio. O filho pródigo retorna pra tomar conta da empresa da família, que é uma fábrica de armas. É uma série da Amazon. É boa. É fácil de ver. É gostosinha. É pro público masculino. Com certeza. Boots & Boots. Gato de Botas. Animação spin-off do Shrek. Para crianças. Girlfriend's Guide to Divorce. Um grupo de mulheres contam as suas experiências como divorciadas e pra conseguir encontros, contra homens, essas coisas. Uma daquelas séries que só mulheres divorciadas com mais de 40 anos conseguem assistir. Mad Dogs. Basicamente o contrário de Girlfriend's Guide to Divorce. Um grupo de amigos vai se encontrar com um colega de faculdade numa ilha paradisíaca e dá tudo errado. É baseado numa série inglesa, é uma série pra homens e mulheres não vão curtir muito, não. No IMDB tá dizendo que é um filme pra TV. É? Como assim? Fiquei meio perdido agora. Catástrofe. Série inglesa em que um americano passa uns dias em Londres, conhece uma mulher e transa com ela até não querer mais. Aí ela é engravida e os dois precisam lidar com o problema. Parei de ver antes da metade. Shits Creek. Comédia canadense com atores americanos, pouco original, uma família que perde tudo e precisa se mudar pra uma cidade pequena da qual eles são donos. Exatamente é qualquer coisa que você já viu antes em outras comédias. Cucumber, Banana e Tofu. Cucumber é pepino, Banana é banana e Tofu é Tofu. São três séries interligadas com personagens que passam em todas elas, sendo que Cucumber, a série mais longa, é pro público adulto. Banana, que é a mais curtinha, de 20 minutos, é pro público de jovens adultos. E Tofu, que é uma série basicamente pra internet, é pro público adolescente. São séries, basicamente, gays. As séries mais gays que eu já vi na minha vida. Gays de todas as idades, sendo gays. Maxtron, a fórmula batida da série do policial que um detetive é melhor do que os outros, ele resolve todos os crimes, episódio por episódio, não é o tipo de série que eu gosto. Mesmo que tenha o Dwight Schrute do The Office no papel principal. A fórmula é tão batida que é capaz de fazer sucesso. Wolf Hall, série inglesa de época sobre um cadial que tenta desfazer o casamento do rei Henrique VIII com a Catarina de Aragão pra se casar com a Ana Bolena, é a história real de como a monarquia inglesa se separou da igreja católica. Série pra gente velha. Fortitude, uma série inglesa que se passa na Islândia com um ator americano no papel principal. A primeira temporada fechada tem 12 episódios e gira em torno de um assassinato misterioso na cidade de Fortitude. Aí o tal detetive vem de fora, o xerife do lugar não gosta, aquela papagaiada à toa. Me parece uma boa série, o episódio piloto tem quase duas horas. Eu indico essa, dá uma olhadinha. Qual a melhor série de 2015 que você assistiu até agora? Deixe sua resposta nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja o meu patrão. Eu tenho 18 patrões e cada um desses vídeos é feito pra honrar cada um dos meus patrões. Faça parte desse grupo, seja um patrão do Nerd Rabugento. E aí